Salve, eu vou estar mostrando aí a melhor forma de estar upando de nível, né, depois dessa atualização que teve do Phasmophobia. É basicamente usando esse custom aqui de 12,97x. Eu vou estar mostrando aí bem devagarzinho pra vocês que querem só copiar, né, depois. E, cara, é bem de boa, você basicamente vai entrar no mapa, né, vai pegar a Chase e vai tentar descobrir o fantasma pela Chase. Eu vou estar mostrando aí no vídeo algumas partidinhas. Lembrando que o mapa é esse daqui, o Camp Wood. Quais são os fantasmas que dá pra descobrir na Chase, né? O Wraith, ele vai pisar no sal. O Phantom, ele é basicamente invisível na Chase, né, as piscadas dele demoram muito, ele fica invisível, aí espera um pouquinho, aí aparece de novo, e pá, enquanto os fantasmas no geral eles piscam constantemente. O One é o contrário do Phantom, ele vai ficar visível muito tempo, ele vai piscar bem pouco. O Jin, o disjuntor desligado, não vai dar pra saber, né, porém, ele quando tem linha de visão 2, ele fica mais rápido. Caso contrário, ele fica na velocidade normal. Twins, um Twins, né, como o nome já diz, os gêmeos, né, são dois fantasmas. Um é rápido e o outro é devagar. O Ai, ele é bem rápido, ele não diminui a velocidade, então ele é rápido do início ao fim da caçada. O Deogen, ele é muito rápido, quando ele te vê, ele fica lentão. O Moroi, quanto menor a sua sanidade, mais rápido ele fica, e quando ele te vê, ele vira o fantasma mais rápido do jogo. Sua sanidade vai estar zero nesse modo, né, então o Moroi vai ser bem rapidão também. Revenante, ele é bem devagar, e quando ele te vê, ele vai ficar muito rápido. O Obaki, ele troca de forma durante o ataque, né, então tipo, ele tá um velhinho, ele vira uma mulher do nada, ele volta a ser o velhinho. O Ranto, ele é devagar, em ambientes quentes e ambientes frios, ele fica mais rápido. O Raizu, ele fica mais rápido perto de equipamentos eletrônicos, então fora, tipo, longe de equipamento eletrônico, ele é bem devagar. Devagar não, ele é a velocidade normal, né. O Mailing, os passos dele são bem silenciosos, só começa a escutar os passos dele a partir de uma certa distância. E o Poltergeist, ele taca objetos muito longe, cara, tipo, todos os fantasmas tacam coisas. Porém, o Poltergeist em si, ele taca muito longe as paradas. E é basicamente isso, cara, esses que sobraram, se você não conseguir perceber nenhum desses que eu risquei, você vai ter que chutar, né, entre um desses daqui. Geralmente eu chuto o Shade, tá ligado? E tipo, tem, óbvio que tem alguns fantasmas aqui que dá pra saber qual que é, por exemplo, a Spirit, se você usar o incenso, ela só vai conseguir atacar depois de 3 minutos. Porém, eu não vou ficar esperando 3 minutos pra ver se é a Spirit. Mare, nunca liga equipamento eletrônico. Não dá pra saber também na caçada, né. Demon, ele ataca 1 minuto depois que você usa o incenso. Os fantasmas, no geral, atacam depois de 1 minuto e meio. Demon pode atacar dentro de 1 minuto, né, depois que você usa o incenso. E ele pode atacar em qualquer sanidade. O Yokai, ele é meio burro. Então, às vezes você tá com a lanterna ligada e falando do lado dele, ele não vê em você. Ele não consegue te detectar a 2 metros. O Yurei, ele fecha e abre portas completamente. A Onryou, ela só consegue atacar. Ela dá prioridade pra vela, né. Então, por exemplo, se tiver uma vela do lado de um crucifixo, ela não vai atacar. Crucifixo, né, ela não vai atacar direto. Ela vai apagar a vela antes. A Banshee, ela tem um canto diferenciado no microfone direcional, né. Aquele microfone que você fica segurando, ela dá meio que uma cantada. 33% de chance, né, de 10 a cantada. Shade, a Shade, ela não ataca se você estiver no mesmo lugar que ela, né. Ela tem meio que vergonha. O Jin, ele acelera quando tem linha de visão sua, né. Caso contrário, ele fica na velocidade normal. O Horyu, ele nunca troca a sala favorita dele. E o Mímico, ele tem orb como 4ª evidência. Então, se tu estiver jogando sem evidência e tiver orb, é Mímico. Então, esses fantasmas que sobram, você basicamente vai ter que chutar, né, nesse modo. Eu gosto de chutar Shade. Então, só bora. Tá, primeiro eu gosto de pegar um MF, né, pra testar caso for Raiju. Um crucifixo pra eu não morrer insta quando o bicho spawna. E sal, pra testar, pra ver se é Wraith. É como que funciona essa estratégia, né, que a galera usa pra farmar. E basicamente vai ficar ali na mesinha, eu já mostro. Deixa eu agrupar os itens aqui. Pode pegar incenso, espelho também e o fone direcional. O crocone pra ver se é Banshee, né. Eu tô com 0 sanidade, então ele pode atacar a qualquer momento. Vou setar o sal. Vou setar o sal. O MF, eu vou deixar aqui, junto com o microfone, né. E se for Raiju. Se for Raiju, ele fica mais rápido quando passa perto de equipamento eletrônico, né. Eu acho que não é Banshee, né, ele falou normal no microfone. Eu sei que tem 33% de chance de falar, cantar só, né. Mas ele falou normal uma vez, já diminui bastante a chance de ser Banshee. Tá mais cheio, ele é bem rápido, mano. Ah, é um Deogen. Easy Deogen, mano. Como é que eu sei que é Deogen? Ele veio muito rápido. E diminuiu muito a velocidade, cara. Ok. E as missões, mano. Só pra maximizar o ganho de XP. F, Foto, Fantasma. Cara, acho que eu consigo tirar essa foto bem safe. A velocidade que ele veio, mano. Fica uma foda dele. Lindo. Aí, isso é um evento paranormal. Fica uma foda do MF pra dar mais... Mais... Ele é muito lento, mano. Não fiz todas as missões, né. Ah, fiz. Agora se liga quanto de XP que eu vou fazer, mano. Marca aqui Deogen. Fiz as três missões. Já tirei uma fotinha. 4.660, velho, de XP. É basicamente... Quando você está em nível alto assim, é basicamente um nível diretaço, mano. Caramba, mas ele jogou os bagulho aqui do meu outro, velho. Outergeist, velho. Bem ativo, né. Ele taca bastante coisa. É Polter. Velocidade normal. A escada é bem normal, tá, né. É Polter. É Polter demais. 100% Polter. Ele está atacando os bagulho muito longe, mano. Eles viram a distância que ele... Que ele tacou os bagulho. Tipo, todos os fantasmas atacam a parada, né. Mas o Polter, ele taca muito mais longe as coisas e com mais frequência. Vai ser 100% Poltergeist. 15% Poltergeist. 3200. Eu vou dar uma pequena mudada no que eu estava fazendo. Cara, eu vou dar uma pequena mudada no que eu estava fazendo. Eu vou com dois... Eu vou com dois incenso na mão agora, mano. Porque eu parei pra pensar. Se for fantasma rápido, tipo o Revenant ou o Tai. Ou até o Morói. Eu só morro se eu tiver com um incenso só. Acho melhor... Não arriscar ir com o microfone. Esse é o animal. É o Baki. Vocês viram? Por que que é o Baki? Ele... Ele trocou de forma durante o ataque. Vocês viram? Ele estava... Esse fantasma magrinho. Aí do nada ele ficou... Fantasma gordão. Agora de novo. Ele estava um... Fantasma... Com a faca pra baixo. Aí do nada ele ficou com... Virou um fantasma com a faca pra cima. Fiz o Baki. Legal descobrir na base do que ele faz, né? Quando não tem evidência. Mas quase 4 mil, mano. Tá, não é muito ativo, pelo visto. Não tem como... Poltergeist. Pera... Eu escutei tacando o bagulho lá no fundo. E mexeu na... Na cabana aqui ao mesmo tempo. Pô, tô louco. Luins? É, Raiju. Raiju, Raiju, Raiju. Por que que eu sei que a Raiju... Ele ficou rápido quando chegou perto do... Do meu celular aqui, mano. Pô, eu ia chutar Twins, hein, mano. Pela dúvida a interação. Mas eu acho que eu tô louco, velho. Raijuzão. Raiju, ele é um fantasma na velocidade normal, né? Como qualquer outro. Porém, quando ele passa perto de aparelho eletrônico. Ele fica muito rápido. Vocês viram, né? A velocidade dele aumentou... Insta, quando ele chegou perto do MF. Oh, 3.300. Eu tenho alguns. Acelerou perto do celular. Outro Raiju, velho. Inacreditável. Meu Deus do céu, outro Raiju. Bem-vindo. Nossa, tipo, eu pisei dentro do bagulho. Ele atacou e... Já ficou rapidão perto do celular, mano. Atacou rápido, velho. É, né? Sociedade normal... Nossa, é Polter. Eu acho. Atacando muito longe os bagulho, mano. Outro Polter? Isso. Ai, era um Mímico! É, tem a chance de acontecer isso, cara. Ser um Mímico imitando outro fantasma, cara. É isso, só pegando a câmera e vendo se tem Orbe. A velocidade normal... Ah, isso é um Polter, né? É um Polter. Mano, outro Polter, velho. Esqueci de falar uma dica. Uma dica... É, uma dica. Sempre fica agachado. O fantasma não tem visão tua, né? Porque o fantasma, quando tem visão tua, ele vai aumentando a velocidade dele com o tempo. Então, tipo, quanto mais tempo ele ficar te vendo, mais rápido ele vai ficando. Tipo, a maioria dos fantasmas aumenta a velocidade ao longo do que vai te vendo, né? Vai ficando mais rápido. Alguns não fazem isso, tá? Mas esse... Esse é 100% um Polter pelo... Tá atacando os bagulho muito longe, mano. Nossa, vem bastante Polter nisso, né, mano? Pra perceber se tu já... Pô, tô quase nível 100, mano. Então, é Oni. Airball zona. Velocidade normal. Não, outro Polter. É outro Polter. Não é possível que é outro Polter. Mano, per... Olha isso. Olha a distância que ele tacou os bagulhos. Não, cara. Não, esse jogo tá trolando. Mano, tem que... 24 fantasmas? Sei lá, 28? 3x8, 24, mano. E só vem Polter, mano. Inacreditável, velho. Eu queria que viesse outros fantasmas diferentes pra mostrar pra vocês, mas o jogo só manda Polter pra mim, velho. Vem cá, nova promoção do Jornal da Releveia. Nível 100zão. Eu posso dar prestígio agora, né? Como é que faz pra dar prestígio? Nessa tela aqui inicial... Ah, prestígio. Ah, cara, não sei se eu dou prestígio. Quero jogar com os níveis em nível 1, mano. Vai ficar pra próxima. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado aí da dica de como upar rápido de nível. Acho que eu pei 5 níveis só nesse vídeo, né? Tô há 10, 15 minutinhos jogando. E qualquer dúvida, é só falar nos comentários aí que eu vou estar respondendo, mano. Tchau.